Você vê a jogada inteira, uma coisa ultramoderna, dividida em quatro, e essa bicicleta aqui foi no Maracanã, a bicicleta que é registrada hoje no mundo todo, esse jogo foi contra a seleção da Bélgica. É engraçado que, infelizmente, essa bola bateu na trava. Não foi gol, mas esse registro tem toda a parte do mundo que a gente vai, aparece essa bicicleta. Mas a novidade é essa quatro páginas dividida no livro. Aliás, eu acho que eu fui muito feliz em ter tido essa oportunidade de, junto com a Torreba, apresentar a minha vida em fotografia. Acho que é um registro que vai ficar aí para as futuras gerações. Porque tem muitas coisas que a gente fala e o pessoal esquece, mas se tiver registrada, ninguém vai esquecer.